A gente já pegou aqui a frente e já não houve nada. Vamos indicar este conteúdo. Ô Vence, vai apresentar, vai trabalhar a seguir. Obrigada Vence, que é um bonito, um bonito alinhado. Com a vossa aula. Tem que sair com a gente. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.